Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é continuando o estudo sobre melodia, eu vou trazer uma questão e o porquê que é importante a gente saber disso. A melodia, a gente escuta quanto o ser humano, na formação do ventre materno, a gente já escuta, não escuta a melodia claramente, mas você já escuta o cantarolar, você escuta, você sente a conversa com a mãe e aquele som que não chega um som claramente, vocês vão ouvir aí um áudio de como que é que o bebê ouve o som dentro da barriga da mãe. O que que acontece? A melodia quando ela é simples, e eu estou falando a simplicidade, não estou colocando como beleza, estou colocando simples. É fácil a memorização. E na aula de composição musical e na aula de improvisação, o que que é falado? Repetição. Então a repetição da melodia, ela faz com que vai ficando gravada em nossas mix. Então, se eu tenho essa, essa aqui foi uma, né? outra. Veja como que foi uma marcha soldada, veja como fica gravada. E aí sempre vocês vão ver durante o vídeo que eu vou colocar o nome da música quase que no final, para que vai ficar gravada. vocês também possam tentar ir identificando que música que é. Por exemplo, tem esse aqui, ó. A nona, o coral da nona sinfonia de Beethoven. Esse aqui também, ó. O que que é isso aqui? O minueto de pá. Só que o minueto, aí veja só que coisa. O minueto foi se tornar, essa melodia do minueto foi se tornar mais popular, porque ela fez parte de uma campanha publicitária. Aí nos anos 80, entre 80 e 90, ela fez parte de uma campanha publicitária. Aí, a melodia ficou mais conhecida, né? Aí, lógico, eles começaram a usar muitas, né? A pessoa vai falar, a famosa, a famosa música do Geiss. A famosa, coitado do Geiss. A famosa melodia da má, a musiquinha do Geiss. Então, né? Esse daqui ficou conhecido como a musiquinha do Geiss, por Enise de Beethoven. Tá vendo? E aí ficou conhecida a música do Geiss. Mas ficou gravada. Por quê? Porque repete. Quanto mais se repetir, mais gravam. Por que que músicas de qualidade duvidosa fica gravada? Por causa da repetição. E essa repetição, ela tá ligada ao quê? Na melodia. A melodia repetindo fica gravada. Quando eu falo repetição da melodia, eu vou pegar uma canção do folclore, né? Vou pegar o peixe-vivo, ó. Essa repetição... Tá, 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 isso grava. Como pode... É a melodia. Não é a letra. Percebam que não é a letra. É a melodia. E aí a melodia faz com que a letra fique gravada, grave a letra também, porque a melodia é simples, é bonita e ela grava. Assim como tem melodias que a gente pode aí considerar ruins e que gravam também porque repete, né? Não acho necessário tocar. Aí alguém vai falar, ah, por que você não tocou uma pra gente identificar? Elas já estão aí, estão dadas. Eu não preciso colocar mais uma, mais duas, mais três, além daquelas que vocês já estão ouvindo. Então eu não vou... É por isso que eu prefiro não colocar. Porque elas já estão aí, ela toca na rua, toca no supermercado, toca no shopping, toca na loja de aparelhos eletrônicos, né? Toca no celular das pessoas, traem ônibus. Então eu evito reforçar. Então eu falo assim, já existe e elas gravam, né? São várias. E elas gravam fácil. Por quê? Porque a melodia repete. Então todo o segredo da coisa tá na melodia. Não está na letra em si, né? Porque quando a gente faz estúdio, tem as letras chiclete que a gente chama, né? Ah, porque ela cola, né? Letra chiclete, ela gruda. Mas a letra, sem uma melodia, tá falando aí. Aí vem a melodia, para, 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 para. E aí a melodia que fixa. Para vocês terem uma ideia, isso também é, acompanha a pessoa na sua formação, na sua vida. Daquilo que acontece na sua vida. Tem pessoas que tem, né? Que gostam de dizer, usar essa expressão, músicas da vida, né? Músicas da minha vida. Músicas que marcaram a minha vida. E o que é que marca? A maioria das vezes, não. O que é que marca? Para a pessoa. É a melodia. Olha. Ouça uma. Ouça essa aqui, ó. E essa melodia aqui, ó. É uma das músicas mais gravadas em todos os tempos, Garota de Pá Negro. Se você pegasse só a letra e falasse, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa. É uma poesia legal, bacana. Se você coloca a música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa. Ou seja, a melodia, ela é tão forte que ela pega a letra, transforma em uma coisa maior e aí que grava, ou usa a repetição para gravar. É assim que ela vai ficando gravada. E é assim que certas músicas vão fazendo parte das nossas vidas, como as pessoas gostam de usar a expressão, músicas da vida, e vão ficando gravadas. Tem músicas modernas que ficam gravadas também? Sim, né? Então aqui, ó, vou subindo ao longo dos anos, né? Eu ouço aqui, ó. Muita gente aí, de 80 e 90, vai lembrar, né? Richard Marx, Heidt, Heer. Então, além dessa, é tudo, ou seja, o que que fica gravado? Sempre a melodia. Aí uma dupla brasileira gravou uma versão, hein? Um, artistas, artistas brasileiros gravaram uma versão em português, né? Não teve o mesmo apelo da versão em inglês, né? Mas a melodia ficou, era muito forte, e aí a letra, naquele caso, que é a letra, não conseguiu acompanhar a melodia. Essa daqui também, ó. O tema da Vitória, que tocava quando o Edithon Senna, os pilotos brasileiros, ganhavam corridas na Fórmula 1, e aí tocava o tema da Vitória. Ficou, que era, como dizem, a música do Edithon Senna, hein? Não, então, chato é o nome, chama o tema da Vitória. Ela não é a música do Edithon Senna. Tocava, porque ele ganhava muitas provas, né? Ele tava sempre ganhando. Então, por isso que tinha essa... Essa pessoa pode ver que associa um item fundamental dentro do processo de criação musical. Então, repetição, toda vez que você fala repetição, tem a repetição, a memorização. Então, é por isso que grava. Por isso que grava canções infantis. Por isso que grava canções, canções imortalizadas, né? Então, grava canções da música erudita, né? Então, é isso que é o poder da melodia. Ela fixa na mente nossa por causa da repetição. E isso é passado desde quando estamos lá no vento e nas nossas mãos. Porque aquele som a gente vai estimulando e vai desenvolvendo. E entendendo pra reconhecer certos, determinado tipo de som. Espero que gostem. Não deixem de se inscrever nos canais das fábricas de cultura da Zona Leste. Tá bom? Não deixem de se inscrever nos canais.